Ele veio pra cá Ele veio pra cá Ele veio pra cá Ele veio pra te amar Ele veio pra me dar Ele veio pra te dar Salvação Salvação Ele veio pra te amar Ele veio pra te dar Ele veio pra te dar Salvação Salvação Ele veio pra te amar Ele veio pra te amar Ele veio pra te amar Legenda Adriana Zanotto